E quem é que está aqui próximo a mim? Olha isso, mano! É isso, pessoal! Cara, vocês viram isso, cara! Que impressionante! Vocês viram isso? Cara, tem uma criança próxima a mim aqui! Cara, é impressionante, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, cara! Tá me dando uma tontura muito forte aqui agora, eu tô desligando o aparelho, ok, pessoal? Tô desligando o aparelho, o cara tá me dando uma tontura forte aqui, cara, vocês não têm noção! Ai, minha nossa! Cara, a cabeça veio a doer bastante! E uma tontura muito forte! Opa, opa! Algo tocou em mim! Algo tocou em mim aqui, cara! E uma tontura muito forte! A CIDADE NO BRASIL 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 mal peçonhento aqui, certo, pessoal? Parece que ali havia um terreirão ali em cima, não muito grande, mas aqui com certeza havia uma chaminé ou o resto do cano Fica esperto, aqui é o chão, cara geralmente as cobras adoram ficar nesses lugarzinhos assim Será que é isso, cara? Tô conseguindo entender o que é isso, não E tem uma portinha ali, talvez seja um banheiro pro lado de fora ou talvez uma tipo de dispensa Bom, eu vou estar caindo pra dentro Opa, olha aí Caramba, quase torcifou o tornozelo aqui agora Eu peço licença aqui do local O que é isso aqui, minha nossa? Cara, parece estilo um lugar que alguém dormia aqui, um colchãozinho, algo do tipo Opa Com certeza um quarto Com alguns vasos aqui Isso aqui é um beiralzinho pra ficar colocando as coisas Talvez até uma santa de oração Olha isso Olha isso Olha isso aqui, se eu não me engano É aquele negócio que amarra na frente Que as mulheres amarram na frente assim Pra poder lavar a louça Não molhar a roupa Olha isso Você é louco É, é o que não falta aqui Opa, aquela ali já sumiu Espera um tempo pro lado das minhas costas aqui Caramba, que calafrio Ai, minha nossa Opa, 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 opa Olha isso, cara Que estranho Que estranho, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Que estranho Isso aqui é bem estranho, hein Em relação aqui Os comentários do lugar Olha isso Essa forma de carrinhos Assim, em pote, cara E o que é isso aqui dentro? Olha isso aí Eu peço licença aqui do local Cara, olha isso Cara, que bizarro O tamanho dessa aranha, cara Olha isso Bizarro, enorme, cara Opa Cara, isso é tipo um choque na mão Que estranho Olha lá, minha nossa Quem é que se aproximou de mim aqui agora? Quem é que está próximo de mim aqui? Cara, meu corpo está arrepiado, cara Eu senti um choque na minha mão Quem é que está próximo de mim aqui agora? Olha lá Vou estar fazendo o seguinte aqui, pessoal Vou pegar o aparelho aqui Vou tentar uma comunicação aqui Com o K2 Existe algo aqui próximo de mim? Ah Olha isso, pessoal Olha isso, cara Dá uma olhada Quem é que está aqui próximo de mim? Existe uma criança aqui próxima a mim? Cara Cara, batendo no vermelho Olha isso, pessoal Cara do céu Cara, tem uma criança próxima a mim aqui Vocês têm noção disso? Que tem uma criança aqui próxima a mim? É impressionante, cara Eu estou inteiro enrugado Minhas canelas estão enrugando o coturno, cara Vocês não têm noção Olha isso É o que vós faz aqui nesse local Quem é que está aqui próximo a mim? Olha isso, mano Cara, vocês viram isso, pessoal Cara, vocês viram isso, cara Que impressionante Vocês viram isso? Cara Tem uma criança próxima a mim aqui Cara, é impressionante, pessoal Cara, vocês têm noção disso, cara Está me dando uma tontura muito forte aqui agora Eu estou desligando o aparelho, ok, pessoal? Estou desligando o aparelho O cara está me dando uma tontura forte aqui, cara Vocês não têm noção Ai, minha nossa Cara, a cabeça veio a doer bastante E uma tontura muito forte Algo tocou em mim Algo tocou em mim aqui, cara Tocou em mim, cara Tocou em mim, pessoal Cara, dá uma olhada naquilo Minha nossa, velho Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso Cara, dá uma olhada Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso É de arrepiar ou não é? Hã? Opa É de arrepiar ou não é, pessoal? E olha isso E olha isso aqui Cara, é impressionante É impressionante, olha isso Cara, que cheiro forte, pessoal É você que está aqui, coça, ouvi? Minha coça Olha isso Olha isso Cara, é de arrepiar Tem que arrepiar Tem que arrepiar, com certeza Ah, minha nossa Cara, é por se eu estivesse escondendo aqui Cara, eu estou inteiro arrepiado, pessoal Eu estou inteiro arrepiado com isso, cara Vocês têm noção, cara? E o corpo, do jeito que está Cara, o que é isso? Eu peço licença aqui do local Não, 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 não Não, não, não Eu peço que você se liberta aqui desse local Que encontre a paz E não esteja mais preso aqui nesse local Você é louco? Eu estou finalizando o vídeo, pessoal Cara, meu corpo está exausto Cara, isso aqui é como se algo dormisse aqui É o meu sentimento aqui Como algo dorme aqui Alguém dorme aqui nesse lugar Cara, eu estou finalizando o vídeo aqui, pessoal Ah, para mim deu, cara O corpo não está dando, não, cara Está demais Eu já comecei o vídeo aqui com dor no braço Algo está me atingindo muito forte aqui nesse local Você é louco? É isso, até a próxima Mais memória sobrenatural Você é louco para mim, cara Garganta seca, mano Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu comparto parentes, abrindo a ponte, a arte de trás Jogarando tua imagem, uma voz sem piedade Costurando, enredecido, atrás do seu olhar Entre o sarcopa, de Timóteo, espelho, 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 espelho E o teu olhar Um minuto apenas, me faz palma, que eu te curar Envolvando os meus campeões, lamendo a piedade Estando-se colocando bem a nossa fase de pulsar Passos leves da anordência, esperando o despertar Eu comparto parentes, abrindo a morte, a arte de trás Encarando tua imagem, uma voz sem piedade Costurando, enredecido, atrás do seu olhar Entre o sarcopa, de Timóteo, espelho, 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 espelho E o teu olhar Ah, 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 ah Um minuto apenas, me faz palma, que eu te curar Envolvando o meu joelho, espelho, 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 espelho Que tu usas, me vozes sobrenatural Me vozes sobrenatural Me vozes sobrenatural Um minuto apenas, me vozes sobrenatural